Música 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 Eu ain't divide as lojas Eu sonho pra mim A Escape Amde me dizes Não eigenes sabiam do filha Ela vai passar Aí ela foi o Что A 7 A 9 Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Vamos ver o que vocês estão nos sentindo. Amém. 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 Boa noite. 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 Ele! Ele, ele, ele! Ele, ele, ele! Ele!